Música 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 Com licença, mas de dinheiro, mas de dinheiro ou de dinheiro. Quem não tem mais que a sua vida? Simba está conectado. Bakari Jampone. Bakari Jampone. Oda, Timido, Ugoi. Eu quero te dizer... Porque eu quero te dizer... Eu... Que a gente que você quer... Nós somos uma mulher... Nós somos uma mulher... Nós somos uma mulher... Quem vai se manter... Que você quer... Que você quer... Que você quer... O Tadahu Allah, La Ilaha, Ilahua, Al-Malquil, Kudus, Salam, Mumin, Mu'aymin, Aziz, Zabar, Al-Kalquil, Baru, Musairu, Al-Wahab, Ar-Azaw, Fataw, Ali. Ela, Octaro Lancazidina, Ambele Pari, Amba Ndianina, M'adoro l'étangela ementi. gobierno vidrio, Veronica Kumare te 잠깐만 proche, Musa Kumare. mas quando pergunta e se fie atrais? por que você se sente? Se fie atrais? Mas quando você pega, se fie atrais de vontade? se fie atrasar, se fie atrasar, No fruto. Eu não sei, mas não sei. Não sei se que você vai rir. Vai para o trabalho. Vou dizer, Eu não sei que você vai dizer Que o amor a sua vida. Que o amor a sua vida. Eu não sei que você vai dizer Que o amor a sua vida. Para me dar uma história. Se soltar, eu vou te dar uma história. Em nome de Nia Juru, que você não vai me ouvir. Você não vai me ouvir. Eu vou te dar uma história. Ele disse que era isso e como um anak anglomiano. Então ele disse que era um saco de aula e entra-la. A gente conhece que ele pense que era um japonês. Você disse que ela disse que tinha no futebol e o prints de filhos. Ela disse que era o sombria. Lorsque não é meu, ele não entrava. Ele já segue no Right Đal. Ele também tem que se inscreva no canal, porque eles fizeram vontade de me conhecer como Ele. Ele também é muito forte! Todos os nossos amigos, estão sempre aqui no prêmio que serão no qual é ativo. Se não se sentir, não se sentir. Não se sentir, não se sentir. Agora o Senhor, um que lhe bateleva muito delicado por lá, que diz que o seu bairro disse que o seu bairro prêitido, as batidas são bairros. Um que diz que se sentir. É isso aí. Marmoussa, como eu cito, você quer também um sustentável seu corpo, mas que certamente na mente. Você pode se sentir, mas que serás o trabalho, Não tiver mais intenção de liberar o seu poder. Sim, às vezes, nunca se torna. Você vê que mewia isso ou que você não se intervallava. Você não pode estar lá embaixo da sua vida e aí que você não faz mais.. Porque você não pode estar vivo. Não há uma mãe que você não pode ficar. Ele dá o que você não faz mais não há mais não pode ser. Você não vai que eu seja a peça. Você não vai ganhar mais não é herido. À todaalnya, os bairros estão presentados em plástico para atrair a raio da futebol. A gente morre de Toronto em todos, mas eu acho que ele está a votado. A gente morre de Toronto em todos no momento. Quanto a gente morrena? Você quer dizer que não há aquele marco? Você não pode morrer, você quer dizer que não era como uma irmã. A gente vê que morreria em volta. Convixe-me dizer uma com��a de seu discurso. Música Os Aílândos... Os outros países viram os de alguma forma... Mais os nossos amigos... Os índios que se juntam diretri thrstand nos conseils... Bombo... Moussa... Quanto a famosa que anda... Quanto faz com fome... Quanto faz com sempre... Quanto faz com envidenado... Quanto faz com Lenguea... Quanto faz com a Panjera... Que forma que não faça o que o Kébéco? Tem uma joção do mundo... Tem uma joção do mundo... Os mais não fizeram... Eles poderiam fazer o mundo... Mas não tem uma joção do mundo... Muito carence do mundo... Que vem a gente do mundo... E agora a uma parada, você sente que é agirar? Eu soube que eu vos guys, senão, vende-se! A verdade, eu soubêa que eu toro na cara de tudo. Eu soubêa que eu soubêa que eu não vou te dizer. Eu soubêa que eu soubêa que você não fará na cara de tudo. Eu disse que Deus. Eu disse que Deus te proteja. Eu disse que Deus te protege. Eu disse que Deus te protege. Ele disse que Deus te protege e dente, ou você use em um lado ou eu? Eu disse que Deus te protege. Você não percebe que Deus te proteja, mas e pode sermos, então você deve ter até ela que elaOKui é a um homem, e sem ninguém, ... ... ... ... ... Muitas empresas estão chegando. Peraí que me lembre. Você não deveacionar tudo isso. Essa pesada queria ganhar os posse. e vamos lá para vocês mas se levando para você se derrubar e não saiu nem de mim se derrubar e não dê-la não dê-la não dê-la se derrubar e não dê-la não dê-la não dê-la não dê-la é o primeiro Ativem suavemente nonae que uma banda que essa sozinha, Ativem à casa em casa, O que é esse sucesso da unidade libertação. A isso é a verdadeira. Mas se eu lhe deixe. Você pode assistir? Vamos lá nos filhos de Shira, Como o país ela é? Vamos lá nos filhos? Vamos lá nos camisetas lhebvamos, Vamos lá nos camisetas lhebvamos. Não vamos lá nos camisetas, Você vê que não é se corrava, não é mas de Deus! Você vê que se agir, se comprena no consenso como seus esforços. Não é mais minha vida já está explica na vida de Deus. Você vê que Jesus voltou com vocês para cheleraVocê. Você vê que Jesus voltou em casa para me ter sido capaz de fazer todos osvos. Por que você acha que Jesus voltou a definição, Jesus voltou a desenhar o desenvolvimento que Jesus voltou. Ele voltou a transformação em quem me disse. Os irmãos, não sombra e os seus pais, os irmãos, attention! Ah, que vocês eram provas... os irmãos ne lupem e os irmãos! Os irmãos não estão acabados, não estão r mesditos, olha, as minhasz Yakôres. Bomber! Bomber! Bomber, bomberia que nunca. Com permeando os irmãos et os irmãos nos escassados, Bomber! Bomber, Bomber. Dive que sim, a bebida também, NãoTurn ORII que diz o setor é o treco Porque terei зовут É uma palavra música Não existe ninguém Não existe ninguém Não existe ninguém Deixa ele colocar Quando se trata Ele dorme e baguncato E ora decisa esse o tempo se faz com que ele seja e de novo se faz com que ele seja ele está dito mas que ele se faça nessa isso é assim que a gente não sei não sei não sei não sei não sei não sei Você pode me dizer que você está me ensinando, você está me ensinando, você está me ensinando. Mare! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri